Os livros nos ensinam coisas Coisas, somente coisas Não passa de uma ilusão Do seu coração Do meu coração Amar pode ser solução Pro meu coração Pro seu coração Nosso coração Nosso amor Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo São contos de imaginação Os livros então Nos trazem ilusão Amar não é uma paixão Que passa o que passa Que passa então Feito furacão Que permita o seu coração Que ame o meu coração O meu coração Nosso coração Nosso coração Nosso amor Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo 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 Os livros então Nos trazem ilusão Amar pode dar certo Amar não é uma paixão Que passa então Feito furacão Permita o seu coração Que ame então O meu coração Nosso coração Nosso coração Nosso coração Nosso amor Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo Ou não Amar pode dar certo Ou não, 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 amar pode dar certo Hoje eu acordei E olhei pro céu Hoje acordei E olhei Hoje eu acordei E me senti assim Olhei pro céu E notei E vi os pássaros voando E fiquei me perguntando Ouvi os pássaros cantando E fiquei me interrogando Porque nunca pensei Em olhar pro céu Hoje pensei E olhei Porque nunca parei Para olhar pro céu Hoje parei E notei Como você está bonita Meu amor você está linda Como você está bonita Meu amor você está linda Beija Oh beija Sinta Me sinta Como eu me sinto leve O amor a flor da pele Como eu me sinto leve O amor a flor da pele Porque nunca pensei Porque nunca pensei Em olhar pro céu Hoje pensei E olhei E olhei E olhei Porque nunca parei Para olhar pro céu Hoje parei Hoje parei E notei Como você está bonita Meu amor você está linda Meu amor você está linda Como você está bonita Meu amor você está linda Veja Oh beija Sinta Me sinta Como eu me sinto leve O amor a flor da pele Como eu me sinto leve O amor a flor da pele Manda E olha you Tie do você tem e E E E Amém. Por que sofrer? Pra que chorar? Me diz o motivo dessa tristeza me acompanhar Me diz o motivo dessa moça não querer ficar Aqui perto de mim Tão longe eu mudo personagem eu não sei me expressar Preciso do seu forte abraço que só você bem sabe dar Em mim Aqui Pra mim Assim Pergunta pra ela Me diz Ana Rê Quero saber dela Ana Rê Pergunta pra ela Me diz Ana Rê Diz Quero saber dela Ana Rê Se arrepender É pra ficar Do lado de um Karen que um dia só te fez sonhar Te juro eu te peço eu apelo pra você ficar Em mim Aqui Pra mim Pra mim Assim Pergunta pra ela Pergunta pra ela Me diz Ana Rê Diz Quero saber dela Ana Rê Por que sofrer? Pra que chorar? Me diz Me diz o motivo dessa tristeza me acompanhar Me diz o motivo dessa moça não querer ficar Aqui Ana Rê Pergunta pra ela Pergunta pra ela Tchau 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 Com um coração só pra si Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não, não Eu não posso viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão Eu antes vivia na solidão Pouco me portava Com meu coração Não se pode ter um coração Só pra si Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não, não Eu não posso viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão Está tudo bem E muito feliz Se eu soubesse Não perderia tempo assim Não se pode ter um coração Só pra si Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não, não Eu não posso viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão Eu antes vivia Na solidão Pouco me portava Com meu coração Não se pode ter um coração Só pra si Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não, não Eu não posso viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não Eu não posso viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não Eu não posso viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não Eu não posso viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão Na solidão, não Eu não quero mais viver com um coração Só pra mim Por essa razão que eu não quero mais viver Na solidão, não Eu não quero mais viver com um coração Eu não quero mais viver com um coração Um, 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 uh, um, 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 um Eu vou lutar pra conquistar, eu vou vencer no amanhecer Eu vou fugir e sair daqui, vou te levar pra algum lugar Algum lugar perto do mar, onde eu possa rir e te encontrar Algum lugar que eu possa estar, gritado na areia sentindo o mar Eu vou tocar meu violão, vou fazer canção pra festejar Se coroar, ó meu amor, vou te dar uma flor pra te encantar Oh não, mano Quando eu estiver ao lado seu, quando eu te tocar você vai ver Vai ver seu corpo todo estremecer, então vamos amar e nem perceber Depois do tempo passar, vamos ver Lua linda e sua barriga, amor, aparecer Então abre os olhos, basta crer O mais lindo fruto desse amor que vai nascer Eu vou lutar pra conquistar, eu vou vencer no amanhecer Eu vou fugir e sair daqui, vou te levar pra algum lugar Algum lugar perto do mar, onde eu possa rir e te encontrar Algum lugar que eu possa estar, gritado na areia sentindo o mar Eu vou tocar meu violão, vou fazer canção pra festejar Se coroar, ó meu amor, vou te dar uma flor pra te encantar Quando eu estiver ao lado seu, quando eu te tocar você vai ver Vai ver seu corpo todo estremecer, então vamos amar e nem perceber Depois que o tempo passar, vamos ver Lua linda e sua barriga, amor, aparecer Então abre os olhos, basta crer O mais lindo fruto desse amor que vai nascer Yee, 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 yee E aí E aí E aí E aí E aí Música Estamos cobertos por um manto sagrado Estamos cobertos por um manto sagrado Só Deus pode nos guiar Só Deus pode nos livrar Nada temerei, o mal resistirei Nada temerei, o mal resistirei Tome a sua decisão Vem pra já, vem meu irmão Estamos cobertos por um manto sagrado Estamos cobertos por um manto sagrado Jesus pode lhe salvar Jesus vai te conquistar Nada temerei, o mal resistirei Nada temerei, o mal resistirei Vamos juntos meu irmão Jesus tem a salvação Estamos cobertos por um manto sagrado Estamos cobertos por um manto sagrado Só Deus pode nos guiar Só Deus pode nos livrar Nada temerei, o mal resistirei Nada temerei, o mal resistirei Tome a sua decisão Tome a sua decisão Vem pra já, vem meu irmão Estamos cobertos por um manto sagrado Estamos cobertos por um manto sagrado Jesus pode nos guiar Jesus pode lhe salvar Jesus pode lhe salvar Jesus vai te conquistar Nada temerei, o mal resistirei Nada temerei, o mal resistirei Vamos juntos meu irmão Jesus tem a salvação Oh Oh Legenda Adriana Zanotto 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 Sou Félix não, oh não, 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 não Sou Félix não, oh não, 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 não Sou Félix não, não pode ficar de fora Da alegria, do reggae, da harmonia, do reggae, da melodia, swing, do reggae, nossa mensagem de amor, do reggae, sou Félix não, oh não, 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 não. Sou Félix não, sou Félix não, 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 não pode ficar de fora E tem o Rio Paraguaçu Que divide, que divide, que divide, que divide, que divide, que divide, a nossa margem, pois ele divide, nossa cidade, então, indo embora, deixando, guardando, sentindo saudade, São Félix não, 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 não Não pode ficar de fora Música A não ser, a não ser que, a não ser O negro tem que ser real, real, real O negro tem que ser real, real, real Então por que a lisa tem o cabelo, negro, negra? Então por que a lisa tem o cabelo, negro, negra? O negro tem que ser real, real, real O negro tem que ter cabelo duro E tem que saber da sua origem E tem que lutar pela liberdade O negro tem que ser real, real, real O negro tem que ser real, real, real Então por que a lisa tem o cabelo, negro, negra? Então por que a lisa tem o cabelo, negro, negra? O negro tem que ser real, real, real O negro precisa se unir Revitalizando palmares O negro precisa lutar, lutar Retomando zumbi A não ser A não ser, a não ser que Você queira sumir no ar Ou debota Como aquele cara Jackson A não ser A não ser Que Você queira sumir no ar Ou debota Como aquele cara Jackson O negro tem que ser real, real Real, real O negro tem que ser real, real, real Então por que a lisa tem o cabelo, negro, negra? Então por que a lisa tem o cabelo, negro, negra? O negro tem que ser real, real, real O negro precisa se unir Revitalizando palmares O negro precisa lutar, lutar Retomando zumbi A não ser A não ser A não ser Que Você queira sumir no ar Ou desbota Ah, um motivo pra me distrair Estou Estou querendo Uma razão Estou querendo Uma razão Estou querendo E procurando Tá querendo O motivo pra me distrair Uma razão pra me curtir Uma razão pra me curtir Uma razão pra me curtir Estou querendo Estou querendo E procurando Tá querendo o que, menino? Um motivo pra me curtir Um motivo pra me curtir Um motivo pra me distrair Ah, uma razão pra me curtir Se o broto quiser vir comigo Ah, sua afeição Eu não ligo Estou, minha bela Estou querendo Doea Estou querendo Estou querendo Uma razão pra me curtir Estou querendo E procurando Tá querendo o que, menino? Um motivo pra me distrair Xalala Um motivo pra me distrair Xalala Uma razão pra me curtir Um motivo pra um motivo Um motivo pra, 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 um motivo Menina, você pensa que eu não sei de você Não é difícil, é tão fácil perceber Eu que penso tanto em você Mas quase sempre você tenta se esconder Ai, que vontade de te dar um beijo Mas não vou mais ser o seu desejo Ai, que vontade de te dar um beijo Mas não vou mais ser o seu desejo Hoje tudo isso mudou Nós nos tomamos uma dupla de amor Eu que não imaginava sentir tanto amor Mas você veio e me realizou Ai, que vontade de te dar um beijo Sim, hoje eu dou sou o seu desejo Ai, que vontade de te dar um beijo Sim, hoje é, és o meu desejo Hoje tudo isso mudou Nós nos tomamos uma dupla de amor Eu que não imaginava sentir tanto amor Mas você veio e me realizou Mas você veio e me realizou Ai, que vontade de te dar um beijo Sim, hoje eu dou sou o seu desejo Ai, que vontade de te dar um beijo Sim, hoje é, és o meu desejo Ai, que vontade de te dar um beijo 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 Vou sumir por aí, ovelha negra sei que fui eu sim Vou sumir por aí, ovelha negra Vou sumir por aí, ovelha negra sei que fui eu sim Vou sumir por aí, ovelha negra Por aí, ovelha negra sei que fui eu sim Vou sumir por aí, ovelha negra Já não sou mais um queridinho, também não sou mais um filhinho Família tá caindo fora, e eu tô do lado de fora Galera já tá se mandando, e eu tô aqui vacilando Mãezinha sempre diz pra mim, que a vida não é fácil assim Não quis escutar nem ouvir, e agora o que sobrou pra mim É ter que lutar, sim, é ter que batalhar pra vencer Entrego a diabo, só ele salva e tem poder De restaurar, é só ter fé você nele crer Meus sonhos eu guardei pra mim Não posso parar de existir Um dia eu vou conseguir Viver os meus sonhos, enfim Chove, chove Mãezinha sempre diz pra mim Que a vida não é fácil assim Chove, chove Não quis escutar nem ouvir E agora o que sobrou pra mim Chove, chove É ter que lutar, sim É ter que batalhar pra vencer Entrego a diabo, só ele salva e tem poder De restaurar, é só ter fé você nele crer É ter que lutar, sim, é ter que batalhar pra vencer Entrego a diabo, só ele salva e tem poder De restaurar, é só ter fé você nele crer Oh, 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 oh De restaurar, é só ter fé você nele crer É ter que batalhar pra vencer De restaurar, é só ter fé você nele crer Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O primeiro que chegou já disse adeus Sei que é besteira a gente reclamar Mas sei também que às vezes é preciso falar ou protestar Se quiser ter um lugar perto do sol Se quiser ter um lugar junto ao luar Se quiser ter um lugar pra sonhar Oh xalala vai ter que comprar Oh xalala vai ter que comprar O primeiro que chegou já perdeu O primeiro que chegou já disse adeus Tupi, Guarani Tupi, Tupi, Guarani Tupi, Tupi, Tupi Sei que é besteira a gente reclamar Mas sei também que às vezes é preciso falar ou protestar Se quiser ter um lugar perto do sol Se quiser ter um lugar junto ao luar Se quiser ter um lugar pra sonhar Oh xalala vai ter que comprar Oh xalala vai ter que comprar Porque o primeiro que chegou já perdeu O primeiro que chegou já disse adeus Índio Macuxi Seu Xalala vai ter que pagar O primeiro que Elementary vai ter que comprar Oh a xalala vai ter que comprar Tupi, Guarani Que diferencia da sua malfeira Antara vai ter que comprar O primeiro que chega em após letztesığı __ ifter Seu Chuca Ramãe, oa, Índio Pataxós, oa, Tupi Guarani, oa, Índio Macuxi, oa, Seu Chuca Ramãe, oa, Índio Pataxós, oa, Tupi Guarani, oa, Índio Macuxi, oa, Seu Chuca Ramãe, oa, Índio Pataxós, 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 oa, Índ